E a última tendência, essa mudança da demanda e entrando nessa interação real. Isso realmente é uma coisa muito importante. As residências estão mudando nas suas televisões. Aqui, na verdade, são números em média. Então, as pessoas, na verdade, estão com uma porcentagem muito maior. Nós fizemos experiências, como, por exemplo, o Start Over. Então, eu apareço 15 minutos atrasado e eu posso começar de novo. Eu posso começar o programa de novo. Ou então, eu posso olhar para algum programa que aconteceu 24 horas antes. Eu posso assisti-lo. E isso tem o apoio das propagandas e tem mais propagandas sendo colocadas em lugares como Hulu e os serviços VOD, da TV a cabo e da IPTV. Então, a primeira linha seria a parte tradicional. Seria o público na vertical, na horizontal, seria o tipo de conteúdo. À esquerda, nós temos o conteúdo de entretenimento com esportes e outras coisas. Então, coisas que todo mundo quer assistir. O Super Bowl da NFL nos Estados Unidos ou grandes programas de entretenimento nos Estados Unidos. À direita, nós temos aquele conteúdo long tail. O que é isso? Pessoas de segmentos menores da população. E o público para essas áreas é muito pequeno. E todo mundo pode ver, né? Em algum momento, ninguém pode assistir. E no meio, é o que grande parte das redes faz. Então, na verdade, é a repetição de programas de outros países, repetição de programas prime time para os seus países, ou filmes que agora estão disponíveis em vários canais. Em relação ao mundo sob demanda, isso vai ser diferente. Eu realmente me preocupo com o que está à esquerda e o que está à direita. Eu assisto muita coisa que está ali no meio. Então, por isso que essa linha do público é bem alta ali no meio. Mas esse engajamento parece esse U. Então, é alto na esquerda e à direita. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Eu espero que vocês possam ver essa linha azul. Mas pela primeira vez no histórico da TV, esse programa em prime time vai aumentar. Isso tem diminuído, mas isso vai aumentar. E até esse conteúdo ali à direita, que eles chamam de long tail, vai diminuir. E à esquerda também vai diminuir. Isso vai ter efeitos muito diferentes dependendo dos negócios em que vocês estão. Então, o conteúdo original dentro de um ambiente de TV vai ser muito importante, mais do que jamais foi. E também o acesso de distribuição da TV vai ser menos e menos importante. Então, se nós passarmos para as implicações agora, só por alguns segundos. As implicações são diferentes para jornais, revistas e para a televisão. Os jornais têm tido sucesso por causa da qualidade do jornalismo, mas, para ser honesto, em muitos países do mundo, eles também tiveram sucesso porque tiveram ativos de distribuição e de impressão. O que a internet fez? Esses ativos de impressão e distribuição não são significativos mais. O que os consumidores vão pagar? Você ter uma voz editorial e você ter algo único. Então, vocês realmente precisam se olhar e dizer assim, será que eu realmente tenho algo único e essa voz editorial? Porque, senão, você está vivendo da distribuição e da impressão. E o segundo desafio é que a circulação realmente vai diminuir. O papel vai estar aí durante um bom tempo. Mas a pergunta é, eu acho que não vai ser mais economicamente interessante. E eu não vou conseguir imprimir essas cópias menores e fazer dinheiro com isso. Então, como é que eu vou diminuir os custos, a minha estrutura de custos? Quando você fala de revistas, na verdade, você precisa criar um diálogo focado com o público e, realmente, você está dentro desse ambiente de tablets. E, ao fazer isso, ter certeza que o Google não vai roubar esse mercado de propaganda, que a Apple não vai forçar esses modelos de negócio para o iPad e o tablet, que são algo tóxico. Então, essa indústria de revistas precisa cuidar com quem eles vão fazer as parcerias. Porque você tem o Android, que é um sistema operacional do Google, e eles vão realmente ver essa área de propaganda. E se você olhar para esses ecossistemas móveis e de televisão, eles, na verdade, estão com terceiros a isso. Isso é ótimo. Mas se eles tirarem os dólares, você precisa de mais verba ainda para fazer a mesma coisa. E a Apple está querendo um universo proprietário, fechado. Agora, a televisão e o vídeo, isso realmente vai acabar. O valor na distribuição física vai diminuir. As pessoas que desenvolveram redes que não originam um conteúdo único, eles estão só escrevendo em relação à distribuição e confiam só na distribuição, aí isso realmente também vai diminuir. E o conteúdo vai fluir diretamente para os consumidores. Então, por exemplo, as empresas como a Amazon, Blockbuster e Netflix, eles estão com propostas de valor direto ao consumidor que não utilizam o mundo tradicional da televisão. Os desafios vão ser diferentes para todo mundo. Vão acontecer de formas diferentes, em mercados diferentes. Então, nos últimos minutos, eu queria falar sobre essa organização de adaptação. Porque eu acho que nós não podemos prever o futuro. Eu acho que você precisa descobrir como perceber, entender e ter uma resposta a ele. Então, o mundo em que nós vivemos é esse aqui da esquerda. Há dez anos atrás, eu podia te dizer o que era uma empresa de telefonia, o que era uma empresa de música, o que era uma de revista, o que era uma empresa de TV a cabo. Todo mundo está fazendo tudo. E aqui à direita, o mundo é bastante confuso. E, a propósito, as pessoas estão jogando sozinhas, por elas mesmas. Isso aqui é uma coisa que o Lord Brown disse em 2001. O propósito da estratégia é criar a capacidade para responder à incerteza. Você desiste da ilusão de que você pode prever o futuro. E você se dá a capacidade de responder à única certeza na vida, que é a incerteza. E a criação dessa capacidade é o propósito da estratégia. Então, nós estamos mudando tudo o que nós fazemos em relação à estratégia. E isso está passando para a capacidade, está passando para criar essa capacidade de responder. Nesse mundo, você precisa de coisas diferentes em comparação com o mundo antigo. No mundo antigo, você precisava de escala, direção, ímpeto. Você precisava movimentar todo mundo de maneira sincronizada, ao mesmo tempo. E, se você criava essa escala, você ganhava. Aqui, você precisa de prontidão. A capacidade de olhar de uma forma muito maior do que só em relação à concorrência. Então, a indústria de revistas não pode só olhar para o mundo de revistas. Você precisa antecipar, você precisa ver o sentido das coisas. E você precisa trazer isso para as suas reuniões com os executivos. Você precisa mudar as suas reuniões de executivos mensais e falar sobre como é que a gente vai terminar o ano. E você precisa incluir muita conversa sobre o que está acontecendo no ambiente e como está mudando. Porque se os executivos da organização não estão vivendo nesse mundo, eles não vão ter essa intuição. Aí você precisa de agilidade também. Você precisa dessa capacidade de testar, fazer testes piloto, aprender. Isso é muito diferente de vamos lançar uma nova revista ou criar um novo jornal, uma nova rede. Isso, na verdade, é um investimento muito grande que precisa de muito pensamento. Você precisa, na verdade, de uma resposta rápida. É a capacidade de testar as coisas e, mesmo falhando, não matar essas pessoas que falharam. É fazer elas tentarem de novo. E você precisa de flexibilidade. Algumas coisas vão acontecer, algumas coisas não vão. Então, você realmente precisa ver como é que vai dar tudo certo na sua organização e dar uma alavancagem. Ou então, você precisa fechar. E você precisa de modularidade também. Essa capacidade de acrescentar, de tirar e de fazer mudanças. Nem todos os ativos de uma empresa vão ser maravilhosos. O mundo está mudando. É uma mudança estrutural. É uma coisa que é muito grande, a mudança, mas é uma coisa lenta. E como nós podemos lidar com essas mudanças grandes e lentas? Essa é a arte. E qualquer pessoa que entrar e disser assim que sabe qual é a sua estratégia, especialmente se for um consultor, espero que não seja alguém da BCG, é alguém que você não deve contratar. Você realmente precisa saber internamente como criar essas capacidades, como responder e como se adaptar e como fazer experiências. E também você precisa ver dentro de um ambiente, de uma empresa aberta, como falar com investidores, porque não é assim que os investidores estão olhando para as empresas. Então, obrigado pelo tempo. Temos alguma pergunta? Tchau, tchau, tchau.